Fala, rapaziada do canal! Como é que vocês estão? Aqui é Júlia de Motos, ó, que tá com aqueles produtozinhos. Qual o lubrificante melhor pra fazer seu kit de tração durar muito mais? Pra durar bem, porque um kit de tração desse, um deles tem autonomia de uns, vamos dizer, de uns 50 mil quilômetros, né, pra rodar. Mas, Júlia, isso tudo faz sim rodar isso tudo com a lubrificação certa, que até o paviozinho já caiu aqui, ó, certo? Aqui, ó, com a lubrificação certa e você fica em dúvida, será que é melhor óleo, graxa ou um desengripante, né, que ele lubrifica também, faz a mesma ação, sendo que cada um tem uma durabilidade diferente. Sei que muita gente vai dizer assim, ah, eu discordo, melhor é graxa, melhor é óleo, melhor é um desengripante, é melhor o óleo próprio pra corrente ou se não um desengripante próprio pra lubrificação de corrente. Tem também, pessoal, certo? Mas só que esses são os produtos mais acessíveis que todo mundo pode ter em mão, certo? Olha, pra quem gosta de usar graxa achando que não suja, pura ilusão, pessoal, viu? Isso é pura ilusão. Um kit de tração desse dá pra chegar sim no seu 50 mil quilômetros, se for associado com uma boa lubrificação, certo? Com um lubrificante certo. Espera aí, calma aí, não sai agora, que vai ter no finalzinho. Eu vou dar a regulagemzinha correta pra depois a gente fazer a lubrificação, certo? Pra que, associado a uma boa lubrificação com uma boa regulagem de corrente, esse kit de tração vai durar bastante. Ah, Júlia, então eu posso comprar um kit mais ruimzinho e ele vai durar também a mesma? Não, nem tanto. Espera aí. Sendo que cada conjunto, dependendo da qualidade, ele vai durar mais e ou menos, entendeu? Olha só. Tem, pra quem gosta de usar graxa, eu vou explicar pra vocês que graxa lubrifica sim, por cima, pessoal. Por quê? Ela não penetra entre essas frestazinhas aqui, ó, dos elos, certo? Tá vendo essas dobrazinhas aqui, ó? Elas, essas juntazinhas, ó. Essas juntazinhas, o lubrificante tem que entrar entre elas e entre esse roletezinho aqui, ó. Isso aqui é uns roletezinhos, tipo uns rolamentozinhos, ó, certo? Então, esse lubrificante tem que estar lubrificando entre essas juntas, entendeu? Pra que ele não tenha um desgaste, entendeu? Porque a graxa é boa, só que ela só lubrifica por cima, certo? Quando ele esquenta, ela derrete um pouco mais nem tanto. E ela junta mais sujeira do que o óleo. Ah, Júlia, de óleo não junta mais sujeira. Explico já como não junta, ó. Ó, o óleo, esse daqui é um óleo cinja, mas só que no caso, ó, esse óleo aqui pode ser substituído pelo óleo de motor, óleo de motor, óleo novo, viu? Óleo novo, não vai colocar óleo. Pode ser velho também, se você tiver disponível velho. O importante é ser lubrificação, certo? O Iron, olha só a diferença do... Vou explicar pra você a diferença do lubrificante óleo. O lubrificante óleo, sendo ele de motor, que eu prefiro o de motor do que um óleo cinja. O óleo cinja é muito fino. Então, ele acaba se dissolvendo muito rápido e ele seca, ele enxuga rapidamente. Então, o certo é você colocar o... Eu, na minha opinião, o óleo de motor é o melhor, porque ele é mais grosso, ele entra entre as juntas, né, dos elos da corrente, fazendo com que ele penetre nela e fazendo a melhor lubrificação, entendeu? E o desengripante, Júlia, o desengripante também é muito bom, pessoal. Olha, calma aí, ainda vou ter a dicasinha pra quem quer usar graxa, viu? Tem sim como associar graxa e óleo, viu? E ficar filé, tá certo? Pra você que gosta, certo? Olha, a vantagem do óleo é... Ele pode juntar um pouco de terra no início, mas só que ele, como ele enxuga rápido por cima, ele vai soltar aquela terrazinha que grudou por cima, certo? E sendo que sempre manter a limpeza da corrente é importante pra que você faça ele durar bem, né? Porque quando mais ela tiver terra aqui em cima da corrente, mais quando ela passar o dente da coroa por cima dos elos da corrente, ele vai moer aquela areia. E aquela areia é como se fosse um esmeril. Vai desgastar tanta corrente como o dente da coroa também, certo? E você que gosta de usar a graxazinha, eu recomendo você usar primeiramente, ó, passar um pouco de óleo. Aqui, ó, tá fechadinho, certo? Ó, passar primeiro um pouco de óleo, ok? E depois você vem com a graxa e passa um pouco de graxa também, um pouquinho, certo? Que a graxa vai dar uma selada no óleo. Então a graxa sela pra que o óleo não saia, entendeu? Então, gente, ah, Juninho, mas vai sujar muito. É só não colocar muito, pessoal. É só colocar numa medida, porque tem gente que exagera. Aí tem gente que coloca sebo também, né? Sebo de carneiro. Tem gente que também gosta de colocar sebo, né? Ele lubrifica legal, ou se não vela também. Tem muita gente que deixa, coloca vela pra deixar ela mais macia, acabar aquele barulho, e realmente ajuda. Só que ele não penetra entre as juntas, como eu já expliquei, da coroa, dos elas da corrente. E fazendo com que ele não lubrifique muito bem. Só tá lubrificado só por cima. É só uma impressão de lubrificação que tá. Não é lubrificado de verdade. Aí, pra quem quer usar um desengripante, um produto mais rápido, né? Rápido e fácil de aplicar, e sem sujeira, claro. Ele é muito bom. Ele lubrifica, ele desengripa, se a corrente estiver muito travada, se ela estiver enferrujando, ele tira tudo isso. E é muito bom que é prático de se aplicar. Ó, peraí. Muito prático de se aplicar. Prático, prático, prático demais de se aplicar. Mas eu recomendo pra você que quer usar um bom lubrificante, o óleo de motor, que todo mundo tem acesso. Você pode comprar aquele ólezinho mais barato, colocar dentro de um vidrozinho deste aqui, ó. Você usa até ele acabar, né? O que tem dentro. E depois você completa com óleo de motor. Simples assim. Olha, agora vamos pra lubrificação e aperto, né? A regulagem da corrente. Agora vamos aqui pra regulação, ó. Primeiro apertar. Apertar o 12 de um lado. Agora é a hora da lubrificação, ó. Primeiro eu vou passar um pouco de óleo. Esse daqui, ó. Esse daqui é o óleo singe. E esse daqui é um só o vidro. Aqui é o só o frasco. Eu coloquei óleo de motor novo, ó. Aí. É óleo de motor novo. E aí eu só venho aqui, ó. Lubrifico. Coloco bem pouquinho. Aí. Coloco pouco. Essa é a dica pra quem quer usar o óleo e quer usar a graxa também, certo? A graxa tá até jogando aqui pelo... Aqui, ó. Coloque bem pouquinho de graxa, ó. Só um rastinho. Porque de acordo com o que você vai jogando um pouquinho assim, ele vai espalhando. A coroa se encarrega de ficar espalhando na corrente. Então você... Esse kit de tração, a durabilidade dele vai ser muito maior do que um kit de tração de uma pessoa que anda com ele folgado demais, ressecado, sem lubrificação e sem regulagem correta. Beleza? Então, fazendo assim, o kit de tração vai durar, olha, muitão. Gostou aí, ó? Valeu. Gostou da explicação? Diga aí qual é essa que você usa. Graxa, lubrificante, tipo spray, né? Esse daqui. Ou, se não, óleozinho singe ou o óleo de motor, né? Coloca dentro de um vidrozinho e faz uma boa lubrificação. Se você não tiver nenhum desses, usa o que você tiver em mão. Beleza? Que lubrifique, claro, né? Só água não lubrifica. Valeu, rapaziada. Gostou? Deixa aquele joinha para fortalecer. Se inscreva no canal, você que não for inscrito. E ative o zininho das notificações que todos os dias a gente está aqui. Beleza? Valeu.